Um incêndio numa discoteca na Ede Puken, na Tailândia, provocou 4 mortos e pelo menos 20 feridos. No estado, os corpos impediu que fossem identificados, mas as autoridades acreditam que as vítimas sejam turistas estrangeiros. Pelo menos 4 cidadãos franceses foram hospitalizados com queimaduras e um encontra-se em estado grave. O incêndio terá deflagrado esta quinta-feira por volta das 4 da manhã, hora local. As causas do acidente ainda não são conhecidas. A polícia suspeita que na origem possa ter estado um curto-circuito provocado por um relâmpago. Em curso está já uma investigação. A Tailândia atrai anualmente cerca de 19 milhões de visitantes. A ilha de Puken, situada no sul do país, é um dos destinos mais procurados pelos turistas.